Casa cheia para discutir um dos assuntos mais polêmicos em relação à segurança pública no país, o desarmamento. A audiência para o tema é da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, cujo presidente é o deputado estadual Capitão Samuel. Dezenas de representantes de movimentos sociais, entidades do setor da segurança, organizações não governamentais, estudantes e autoridades participaram dos debates. Mais de 770 armas foram entregues entre 2011 e 2016 de forma voluntária, com as indenizações girando em torno de 580 mil reais. Polícia Civil e Militar somaram 1.145 armas apreendidas. É um número que nos deixa muito felizes, porque é uma conscientização, a partir do momento que a pessoa está consciente, de que aquela arma não vai lhe defender, aquela arma pode sim cair na criminalidade e a própria pessoa ser vítima daquela arma de fogo que está em seu poder. É difícil a partir do momento que nós estamos combatendo com um poderio econômico muito forte, que são as indústrias bélicas, a quem mais interessa a circulação de armas de fogo. Mas a partir do momento em que o Estado reconhece que o cidadão precisa se armar, ele também reconhece que ele está falhando ao dar segurança pública. E isso nós não podemos aceitar. O Estado tem que dar segurança pública à sua população e desarmar o cidadão de bem e desarmar o bandido, que é isso que nós fazemos. É a partir da conscientização, a partir da cultura da paz. Porque a violência só gera violência. A partir do momento que a pessoa tem uma arma de fogo dentro da sua casa, ela vai estar fornecendo essa arma para a criminalidade. Se a sua casa for invadida, se a sua casa for furtada, ou a partir do momento de um fato que não geraria uma violência ou um homicídio por arma de fogo, uma discussão familiar, uma briga de trânsito, precisa essa conscientização. Que arma de fogo não serve para se defender, ela só serve para atacar. Então a gente precisa disseminar essa cultura, essa educação voltada ao desarmamento. O representante do Ministério da Justiça não vê outra solução para o fim da violência que não seja pela paz. Almir Laureano teme a aprovação da lei que quer alterar o estatuto. O debate está sendo feito no Congresso Nacional. Sergipe tem uma peculiaridade porque o comitê é gerido pelo próprio governo. Na maioria dos outros estados, é a sociedade que movimenta isso. Então essa capacidade do próprio governo enxergar que o desarmamento, que é não só recolher armas de voluntário, mas também é prender armas pela polícia e registrar aquele que está na ilegalidade, que entra na legalidade, isso faz parte do contexto da campanha do desarmamento. Que não é só receber as armas do voluntário, que é aquele que quer entregar. Então o Sergipe percebeu isso, está há muito tempo, está prendendo muito armas, está registrando. E é uma política pública de segurança, de prevenção. É a mais efetiva, inclusive o mapa da violência 2016 registra isso. Todos os mapas registraram que a única baixa efetiva dos homicídios praticados no Brasil foi quando foi implementado o estatuto do desarmamento. Só que os interesses para a proliferação de armas no nosso país, quem está por trás desse interesse, não quer que esse estatuto vigore, permaneça e quer revogá-lo. A violência instalada no nosso país é tão grande, se a gente pudesse fazer uma comparação para a gente ter uma ideia, a disputa entre a organização criminosa e os que estão tentando contê-la é Davi e Golias. O Golias é a violência e Davi é quem está tentando. Só que a gente não tem força, as forças de segurança do nosso país não têm o investimento necessário para que a gente faça esse embate. Para você ter uma ideia, essa PL que quer alterar e revogar o estatuto do desarmamento, ela libera o pote de arma para todo mundo, principalmente as pessoas que estão, inclusive, com complicação na lei. Quer dizer, é um retrocesso muito grande. Você está num shopping, cinema, nos bars, em todos os lugares, essas pessoas todas com armas, resolvendo os seus conflitos que poderiam ser diferentes pela arma, pela letalidade. O coronel José Pereira de Andrade também está no grupo dos que defendem que população armada não garante mais segurança. O que chama a atenção da gente é que não são armas novas, são armas já bastante usadas. O que mostra que essas armas têm sido tiradas de pessoas, de guardas, de vigilantes, policiais, que muitas vezes, depois que se aposentam, de alguma forma é roubada. Enfim, essas armas estão dentro do comércio interno, não são armas novas, é o que nos chama mais a atenção. Para o capitão Samuel, a lei do desarmamento é uma das leis mais eficientes do país. Mas ele lembra que ela sozinha não é capaz de resolver todas as questões da falta de segurança e da violência. É preciso que todo o sistema funcione em conjunto. A violência aumentou no Brasil inteiro, não somente em Sergipe. A lei do desarmamento é uma excelente lei. Quem pensou, pensou corretamente numa cultura de paz, numa cultura onde a sociedade pudesse conviver sem armas. Qual foi o equívoco que nós percebemos? É que funcionou muito bem para o cidadão de bem, para a sociedade como um todo. O governo fez uma campanha muito forte para que o cidadão tivesse o desejo de devolver a sua arma e cultuar essa cultura da paz como um todo e deu certo. Aonde deu errado? A parte que cabia ao Estado, que era desarmar os bandidos, que era proteger as fronteiras, que era regulamentar a fabricação de armas no país de forma a que os bandidos não tivessem acesso a essas armas, isso não funcionou. Aí, o que acontece? Bandido armado. O cidadão sem poder se defender, claro que aumentou o número de furtos, de roubos, consequentemente, a violência. Então, esse debate aqui é para comemorar, por um lado, uma lei boa, agora que, infelizmente, a parte que cabia ao Estado, que era desarmar os bandidos, não funcionou. Para reduzir a violência, o governo do Estado, o governo federal, os municípios, as instituições, Ministério Público, Judiciário, polícias, precisam fazer um grande pacto envolvendo a sociedade, envolvendo igrejas, para realmente atacar o grande mal de 2013 para cá, que assolou no Brasil inteiro, que é o crescimento do número de drogas, da qualidade de drogas e da quantidade de drogas oferecida aos nossos jovens. Consequentemente, essas drogas espalhadas pelo país inteiro, todos os Estados, gerou violência. Gerou violência dos traficantes disputando locais, gerou violência do usuário necessitando de recurso para manter o seu vício e, por outro lado, o Estado não fez nenhuma ação para reduzir o consumo de drogas, nem na parte de prevenção, para que os jovens não entrem nesse mundo, e nem na parte da saída das drogas, que é com clínicas especializadas para ajudar os dependentes químicos.